Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar dos meus favoritos, dos meus perfumes mais usados, dos meus preferidos do ano de 2023. Antes de mais nada eu queria desejar para vocês um feliz ano novo, feliz 2024, que seja um ano muito abençoado, um ano muito perfumado, que nossos desejos se realizem e que nossa coleção de perfumes cresça cada vez mais. É o meu desejo sincero para nós, né, da nossa aceita perfumística. E eu espero que nesse ano 2024 eu consiga também ter mais tempo livre, equilibrar mais a minha vida profissional e minha vida profissional e pessoal, para ter mais tempo livre, mais tempo para mim, para cuidar de mim, cuidar das minhas coisas e também me dedicar mais o canal, poder postar mais vídeos. Realmente é o que eu desejo para esse ano, eu espero continuar postando vídeos, eu espero trazer mais frequência no canal, porque 2023 foi realmente muito difícil ter tempo para filmar, eu estou postando uma média de um vídeo por mês, antigamente eu postava um vídeo por semana, mas é porque realmente está complicada a coisa, eu não tenho muito tempo disponível para me dedicar as coisas que eu gostaria de fazer, simplesmente assim. Então, eu espero que 2024 finalmente encontre esse equilíbrio e que eu finalmente tenha mais tempo disponível para poder me dedicar mais ao canal, para melhorar a qualidade dos vídeos e para aumentar também a frequência, né, para poder postar pelo menos um vídeo por semana, já seria de bom tamanho. Então, gente, chega de blá blá blá, eu espero que vocês tenham um ano excelente, um ano abençoado, que 2024 realmente seja um ano de muitas realizações para todo mundo. Então, gente, vamos ao assunto do vídeo, vou falar dos meus favoritos que eu mais usei esse ano de 2023. Eu não sei vocês, mas para mim o ano de 2003 foi o ano da baunilha. Gente, assim, calhou de realmente estar na moda baunilha, calhou de ser uma nota que realmente estava na moda, muita marca lançou muito perfume de baunilha, inclusive a Zara lançou, eu fiz um vídeo da Zara uns dois meses atrás, de quatro fragrâncias, né, também em torno da baunilha. Nada muito original, né, perfumes inspirados da Zara, foram perfumes inspirados em outros perfumes designer, Mas, assim, também em torno desse tema da baunilha. E calhou que esse ano realmente eu só queria usar perfume com baunilha, gente, principalmente no outono e inverno, eu só queria usar isso. Eu estava precisando dessa fragrância que passa conforto, passa tranquilidade, calma. A baunilha realmente é um cheiro, assim, que me transmite muita paz, muito conforto. E realmente eu estava precisando muito sentir esse cheiro. E o ano de 2023, assim, duas semanas antes do Natal, não foram muito agradáveis, né, eu perdi um gato. Acabou que realmente o mês de dezembro, pra mim, na véspera do Natal, não foi semanas muito alegres. Então, a baunilha é aquele cheiro, né, que transmite muita paz, muito conforto, enfim. É raro ter alguém que não gosta de perfume de baunilha, né, a verdade é essa. Então, gente, eu vou falar aqui das minhas fragrâncias, o que eu usei bastante. Um dos perfumes que eu mais gostei de usar este ano foi o Black Opium Le Parfum. Se eu não me engano, é a versão Le Parfum, esse aqui. A fragrância Le Parfum. Eu não sei exatamente quando que saiu. Ele foi lançado em 2022, mas eu só fui comprar esse perfume agora, em 2023, porque eu vi que ele tinha muita baunilha na composição. Ele lembra o original, mas eu nunca usei o original, na verdade. O Black Opium original eu nunca usei. Eu tenho miniatura dele, tudo, tenho uma amostra e tal. Mas é um perfume que eu nunca tive de verdade, eu nunca usei de verdade, porque muita gente já usa esse perfume, né, e eu também não sou chegada na nota de café. Não é uma nota que me interessa, assim, tanto. E o original, ele é bastante gourmand, então, assim, sabe? Então, não é também a minha família olfativa preferida. Mas esse aqui, Le Parfum, eu achei ele mais abaunilhado do que essa coisa do café, essa coisa do doce. Ele é doce também, ele lembra o original, mas eu acho que ele é menos, tem menos o toque doce, caramelo, caramelizado, no caso, do original. Então, perfume também que eu adorei usar esse perfume. E pra mim ele ficou rente à pele, não é um perfume muito expansivo, assim, bombástico, aquelas coisas todas. Eu achei bem confortável essa versão Le Parfum e eu gostei demais de usar esse perfume no verão, agora no outono e inverno. Outro perfume também com baunilha, que eu usei bastante, foi esse aqui. Esse aqui, eu já comprei já pelo final do ano mesmo, é o Prada Infusion de Vanilla. Também, eu acho que ele saiu em 2022, se eu não me engano. Também, o Prada Infusion de Vanilla também, Vanilla, também saiu em 2022. Esse aqui realmente é uma baunilha mais seca, não é gourmand, não tem notas florais zonas, assim, notas doces também. Ele até puxa pra amadeirado, inclusive, amadeirado seco, levemente esfumaçado. Realmente é um perfume de baunilha muito diferenciado. Eu acho até que ele tem sândalo, deixa eu ver se ele tem sândalo. Não, não tem sândalo marcado na... Não sei, alguma coisa nele me faz pra sair notas amadeiradas que puxa pro sândalo, mas não tá marcado aqui no Fragrantica sândalo. Então, não sei de onde eu tirei isso. É, aí o Fragrantica fala que é um perfume com notas cítricas. Ou a nota cítrica tá muito... Talvez se destaque mais no verão, inclusive. Porque agora no inverno, a nota cítrica não tá tão em destaque assim, não. Pra mim ele é mais um perfume mais seco, mais pudroso, levemente amuscarado, mas também não me remete imediatamente. Passa uma sensação um pouco amadeirada esse perfume. Mas não tá marcado aqui nada de amadeirado. Talvez seja a impressão que eu tenha em função... Porque agora é inverno, né? Então, é um perfume que fica mais daquele jeito, mais fechado, tem a impressão. Não é um perfume muito aberto, muito luminoso, de um perfume cítrico, né? Então, a nota cítrica eu não tô sentindo tanto agora. Talvez eu sinta mais no verão, no calor. Também um perfume muito gostoso, muitíssimo elegante. Realmente bem... Uma baunilha bem diferenciada. Esse aqui vale a pena. Se você tá procurando perfume de baunilha diferente, esse Prada aqui é uma baunilha muito diferente. Outra baunilha que eu usei demais agora, no final do ano também, é o lançamento de Natal da Yves Rocher. Todo ano, a Yves Rocher lança essas fragrâncias de Natal. E a desse ano, ela é especialmente... Ela vem com notas de especiarias. Também, um perfume, apesar das notas, assim, um perfume quente, né? Baunilha, especiarias e tal. Ele fica rente à pele, não é um perfume muito expansivo, não é um perfume forte. Pegada, assim, da Colônia, Bora Splash. É um perfume quente, com especiarias, com balde e tudo mais. É um perfume bem invernal, realmente. Mas não é um perfume forte, no sentido, assim, não é marcante, não deixa rastro, não tem aquela fixação gigantesca. É uma pegada, assim, uma proposta mais ou de toalete mesmo. E ele é... É, tá marcado aqui. De fato, é um eau de toalete. A proposta aqui é um perfume, assim, mais fresco mesmo, no sentido, assim, leve, né? Não fragrância fresca, porque não é uma fragrância fresca. Outra baunilha que eu usei demais. Essa aqui já é uma baunilha mais tradicional. Gourmand, muito viciante. Essa aqui da Fragonard. Não, não. Tô falando Fragonard. Essa aqui da Molinar. Também é um perfume bem antigo, já que eu tenho. Gente, ele não estraga esse perfume. O líquido já tá super escuro. Ele nunca estragou. E é uma baunilha já gourmand, como a gente conhece. Com um toquinho de especiarias também. Não é? Não chega a ser baunilha bolo. Mas é uma baunilha bem cremosa, bem adocicada. Com um toque mais aveludado. Em vista, por exemplo, esses daqui não tem tanto esse toque assim aveludado, macio. É mais levemente picante, mas levemente amadeirado. E esse da Prada também. Não puxa muito pra essa coisa aveludada. Esse aqui não. Já puxa pra um cremoso, um aveludado, um doce, um gourmand. Só que também, ele não é um perfume vazivo. Não é um perfume forte. Também pegada é Delcolônia. E ele é o quê? É... Gente, nem tá descrito aqui. Mas eu acho que é uma colônia. Delcolônia também. Eu acho também que é um eau de toalete, um Delcolônia, esse perfume. Eu acho até que eles mudaram a embalagem. Esse aqui é muito antigo que eu tenho. E eu acho que eles não fazem mais nessa embalagem. Eu acho que eles já mudaram. Mas também, rende pra caramba um frasco gigante. Eu não sei em quanto tempo que eu vou terminar. Inclusive, eu já usei ele também misturado com outros perfumes. Porque como praticamente ele só tem uma nota, né? Então, é aquele tipo de perfume que dá pra você misturar tranquilamente com outras fragrâncias. Assim, se você tiver uma fragrância mais almiscarada, que você gostaria de dar um toque de baunilha, é só misturar com ele que dá certo. Outro perfume que eu usei demais esse ano foi esse aqui. O Mademoiselle Rochasse. Versão Couture. Se eu soubesse que esse perfume ia sair de linha, eu tinha feito um estoque dele. Ele tem uma fixação maravilhosa. Ele fixa o dia todo. Não precisa passar muito. Te acompanha mesmo. Você sente ele em volta de você. Deixa eu ver aqui. Também, bastante baunilha. Baunilha atalcada. Com fava tonka. Com notas de sândalo também. Com nota de eliotropo também. Viciante, gente. Simplesmente, fragrância viciante. Ela é muito boa. Então, assim... Se eu soubesse que ia sair de linha, eu tinha comprado um frasco maior pra guardar de recordação. Porque, realmente, é um perfume que... Ele é muito confortável mesmo. O tempo que ele é bem forte, sabe? Perfume forte, marcante. Que gruda na alma mesmo. E esse mesmo, ele está na metade, gente. Olha. Outra fragrância de baunilha que eu usei bastante foi dessa marca Adopt. Que é uma marca francesa. Também aqui da minha... Essa marca Adopt é uma marca francesa aqui da minha região. E esse aqui foi uma edição limitada. Agora que eles já lançaram esse ano. Também. Tudo em volta da baunilha, né? Baunilha gourmand. Doce. Viciante também. Esse aqui é... Eau de parfum. Aí que eles falam. Baunilha com flor de laranjeira, eu acho. Esse aqui. Também uma baunilha com flor de laranjeira. Um toque também mais puxado por um caramelinho. Mas nada muito enjoativo. Realmente. Também uma fragrância que eu carregava na bolsa e usava o tempo todo. Outra baunilha também que eu estava até esquecida, gente. Esse aqui é o... É... A Jean Provocateur Fatal Antons. É aquele perfume que lembra o Angel. Eu tinha separado ele até para secar. Ele está... Mais da metade ainda. Está difícil secar esse perfume. Também é um perfume que fixa demais. Perfume forte e marcante. Patchouli Pegada Angel. Sem as notas de especialismo do Angel. Só a nota... Seria só a nota de fundo do Angel. Também. Um perfume que... Tinha muito tempo que eu não usava esse perfume. Então eu tirei ele ali para secar. Tentei secar. Mas é um perfume que... Ele gruda, né? Então... Não é um perfume que eu aguento usar todo dia. O tempo todo. Assim. Vários dias seguidos. Porque realmente ele me dá uma certa enjoada. Mas é um perfume também muito bom. Muito gourmand. É aquela pegada... Perfume Angel mesmo. Lembra bastante o Angel. Eu acho que no quesito baunilha. Eu já falei tudo que eu usei, né? Agora eu vou falar de outros perfumes mais frescos. Que eu usei bastante. Principalmente no verão. Primavera, verão. Um deles é esse aqui. O Burberry. Também, gente. Olha. Não tem muito tempo que eu comprei esse perfume. Eu acho que eu comprei ele em 2022. Se eu não me engano. E ele já está na metade. E eu tive que tirar esse perfume da minha frente. Porque eu ia secar ele. Em questão de semanas. Realmente é um perfume muito... Agradável. Porque ele é um perfume que quando você não sabe o que usar. E você quer um perfume agradável. Confortável. Sem erro. Esse perfume. Ele é assim. Ele pode ser usado... Eu usei mais no verão. Mas ele funciona também no inverno. Porque no inverno também de vez em quando eu vou lá. E pego de novo. Eu só parei de usar. Realmente porque eu já estou secando. E ele sai de linha. Se eu soubesse que eu ia gostar tanto desse perfume. Eu tinha feito estoque também. Porque ele é muito agradável. É o Burberry Bridge. Eu nem sei o nome dele. E ele tem notas de lavanda. Notas de íris. Deve ser por isso que eu gosto tanto. Porque se tiver íris. Com certeza. Eu acho que... A nota de íris. Ela é muito confortável. Realmente é uma nota que... Deixa qualquer perfume. Bom. Com cheiro agradável. Um cheiro sofisticado. A íris. Deixa qualquer perfume. Com cheiro maravilhoso. Com algumas exceções. Se não for íris. Cheio de praliné. Obviamente. Mas esse aqui. O Burberry Bridge Rhythm. Excelente fragrância. Assim. Para qualquer ocasião. Usei demais também. Quase sequei. Outro perfume também, gente. Que eu quase sequei. Eu tive que tirar da minha frente. Foi esse aqui. Da Prada. Homem Prada. Essa aqui é a versão Eau de Toilette. Se eu não me engano. Gente. Eu comprei este ano. Esse perfume. Não tem 10 anos que eu tenho esse perfume. Na minha coleção. Como tantos outros, né? Por exemplo. Esse aqui. Tem anos que eu estou com ele. Na coleção. Mas esse é Prada. Qual é o nome dele? Prada. Homem. Esse é o azul. Claro. Eu tenho o preto também. Eu comprei ao mesmo tempo. Estava no preço bom. E tem a versão intensa. Mas eu acho que a versão intensa. Estava saindo de linha, inclusive. Estava bem difícil de achar. E eu também não conhecia. Eu não quis dar blind também. Ah. Esse aqui. O azul. É a versão L'eau. Prada L'Ame L'eau. Gente. Ele é um perfume tão sofisticado. Mas ele é de uma fineza. Ele é um atalcado tão refinado. Tão chique. Ele tem notas de íris. Né? Notas de íris. Notas de perfume masculino. Como é que fala? Aromáticas. Ele tem nota de gengibre. Não sei se eu sinto gengibre aqui. Mas é muito, 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 muito confortável. Aquele perfume que dá vontade de beber ele todo santo dia. De tão confortável que ele é. Usei demais. Comprei este ano. O perfume já está na metade. E eu acho que é um 50ml isso aqui, gente. Eu acho que é um 50ml. Se eu soubesse que eu ia amar tanto usar, eu teria comprado o de 100. Porque este aqui a gente usa muito fácil. Aquele perfume para ir para a academia. Aquele perfume para o dia a dia. Aquele perfume para o calor. Aquele perfume para ir aqui. Para aquela coisa assim. Você não sabe o que é usar ali na pressa? Pega qualquer coisa? Vai com ele que é sucesso. Porque ele é bom. Ele é confortável. Ao mesmo tempo que ele é muito fino. Ele é muito chique. Muito refinado. Ele não lembra nada assim, sabe? Não. Ele é refinado. Ele é sofisticado, este perfume. O Prada Loma. Lô. Versão Lô. O azulzinho. Outra fragrância que eu usei demais. Foi essas fragrâncias aqui. Principalmente essas duas, né? Dá para ver como eu desci. Isso aqui, gente. É Body Splash. Isso aqui são Body Splash. O nome da marca é Sol de Janeiro. Mas apesar do nome ser Sol de Janeiro. É uma marca dos Estados Unidos. Então a marca é gringa. E eles fazem cremes corporais. Shampoo. Creme hidratante para o corpo. Com a mesma fragrância. E esses Body Splashzinho aqui. Ih, gente. Pensam numa febre. Tá fazendo muito sucesso. Se tem um troço que tá fazendo sucesso hoje em dia na França. É esta marca. Ela é vendida na Sephora. Ah, é vendida em outros lugares também. Eu usei bastante também. Esse aqui é o mais tradicional. Foi o primeiro da linha que eles lançaram. É um perfume doce. Doce, 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 doce. Até não poder mais. Ele tem nota de baunilha, nota de caramelo, amêndoa. Bem gourmand mesmo. Frutas tropicais, coco, tudo isso. Então essa aqui é a versão. O nome do perfume é todo coisado, né? Todo nome de português. Esse aqui se chama Cheirosa 62. Cheirosa 62. Eu usei tanto o Body Splash quanto o creme corporal hidratante. Que também é maravilhoso. É um creme que eu adorei. E esse aqui é o Brasília Crush. E esse aqui ele tem notas também de frutas tropicais. Baunilha também, super doce. Mais floralzinho do que esse aqui. Esse aqui é bem mais cremoso. Com nota de caramelo mesmo, mais quente. Esse aqui não. Já tem notas aquáticas, notas marinhas. Exatamente isso. Mas também, categoria perfume formiguinha. Pra quem adora o cheiro perfume doce. Mas realmente é um trocinho viciante. Não é o tipo de fragrância que eu amo usar todo santo dia. Não é a coisa mais elegante, mais sofisticada do mundo. Mas como se trata só de Body Splash. Acaba que não tem aquele impacto. Todo. Aquela abrangência toda de um eau de parfum, né? Então ali você sente na hora aquele cheiro agradável e tudo mais. Só que depois ele acalma. Tudo bem. Aí não chega a enjoar, subir pra cabeça também. Então realmente duas fragrâncias muito, muito viciante. Gourmand. Pra quem gosta de perfume gourmand, principalmente, né? Só de janeiro. E tem outros também. Esse aqui foi um kit que eu comprei recentemente, né? Que eu vi que tinha pra vender. Porque essas fragrâncias aqui não tem teste, assim, em loja. Pra poder testar. Tanto o creme corporal. Nunca tem um creme lá aberto pra gente poder testar. Nem os Body Splash também não tem. Então só comprando no Blind mesmo. Então acabou que no Natal, assim, nesse final de ano, eles lançaram esse kit com miniaturas, né? Porque normalmente o frasco é bem maior. E aí eu pensei, ah, vou comprar pra testar os outros, né? Porque não tem como testar de outra maneira. Esses daqui, esses três eu já até conhecia. Porque eu já tinha um creme corporal deles. Mas esse aqui, o Rio Radiance, eu não conheci ainda. Eu também, ó, usei bastante o Rio Radiance. Dei uma descida dele. O Rio Radiance, ele tem notas de flores brancas também. Tem baunilha e ele tem nota de coco. A nota de coco aqui é bem mais evidente. Realmente, o coco aqui tu sente. E ele foi lançado agora, em 2023. É um lançamento da marca, esse aqui, o Rio Radiance. Também, gente, nota de coco. A nota que faz muito sucesso aqui na França. É impressionante. Outras fragrâncias que eu também usei bastante esse ano foi o meu perfume de panetone, né? Porque eu fiquei esperando, ansiosa, o inverno chegar pra poder usar. Finalmente esse perfume. É de uma marca italiana, gente. O frasco é tão pesado, se você soubesse. O frasco... Esse frasco pesa uma tonelada, sinceramente. Esse aqui eu também fiquei esperando, ansiosa pelo inverno. É uma marca italiana. O nome da marca é Milano Fragranzo. E o nome do perfume é panetone. E ele tem muita, muitas especiarias. Cravo, canela. Eu já falei deles, assim, porque eu comprei esse ano, se eu não me engano. Eu comprei esse ano, em 2023. Só que, né? É um perfume quente mesmo. Ele pede um inverno, né? E quando chegou o inverno, finalmente usei. E ele realmente é apaixonante. Outro perfume também, dessa vez, é o Nina Le Parfum. Também esse aqui foi o que eu usei bastante no verão. Não usei tanto quanto o Prada Loura, né? Porque esse aqui realmente é coringa esse perfume. É perfume pra toda hora. Mas esse também foi um dos meus preferidos. Ele lembra o Nina tradicional. Só que ele é um pouquinho mais forte. Ele é a versão Eau de Parfum. É um pouco mais intenso, mais forte, mais... Né? Porque o primeiro é Eau de Toilette. Então, também usei bastante no verão. E pra terminar, né? Meus favoritos do ano, que eu também usei demais, foi o Flora Guti. Não tem nada demais esse perfume, gente. Mas também, ele... Eu usei ele do mesmo jeito que eu usei o Prada. É aquele perfume que, quando eu não sabia o que usar, eu usava ele. É um perfume fresco, é um perfume aquático, floral aquático. É um perfume que tem cheiro de shampoo. É um perfume que tem cheiro de limpeza. Porque esse aqui tem notas mais aromáticas e tal, mais fougé. Esse aqui não, já é mais cheiro de shampoo mesmo, como a gente entende, né? É frutado, aquático, floral. Ele tem muita nota de jasmin, jasmin sambar, jasmin normal, magnólia rosa. As notas florais estão muito homogêneas aqui. Ah, diz que tem sândalo da Austrália, não sei. Patchouli, Benjuan. Eu não acho perfume cremoso esse perfume aqui. Ele tem patchouli, ele tem Benjuan, mas eu não acho ele incensado e cremoso, não. E na nota de topo, ele tem frutas cítricas, né? Tem mandarina e bergamota e pimenta. Não sinto pimenta também, não. Quando eu passo esse perfume, pra mim ele passa essa sensação frescor, limpeza, flores, mas assim, um floral moderno, floral jovial, do jeito que o pessoal hoje em dia gosta. Mas ele não é tão pesado, tão compacto, tão doce. Então, realmente, é um perfume para o calor. Pra mim, ele funciona demais no calor. Aquele perfume que te passa aquela sensação de bem-estar, bem tomado, sabe? E realmente é muito confortável esse perfume. Então, também um favorito. Não dá pra ver onde tá, mas eu acho que ele já deve estar aqui na metade. Mas eu ainda tenho ele e uma caneta dele também, que eu também carregava na bolsa e ficava reaplicando. Pra terminar, outra fragrância favorita aqui é este aqui, da Estouard Parfum, Moulin Rouge. Esse perfume tá na minha lista de desejos há um milhão de anos. E aí eu encontrei ele num preço muito bom. E aí eu comprei. E aí eu usei pra caramba esse perfume. Gente, também. Mesma pegada. Quando eu não sei o que usar, que eu quero um perfume elegante, um perfume agradável, um perfume extremamente confortável. Eu uso este perfume. Ele tem um cheiro, uma corde, né? Íris, rosa, bem tradicional. Mas ele é de uma leveza, de um frescor. Sei lá, eu acho ele super moderno esse perfume. Apesar de ele ter uma pegada vintage, né? A proposta dele é um perfume mais vintage, mas, sei lá, pra mim ele ficou super moderno esse perfume. Então, ele tem notas de íris, notas frutadas, que eu não consigo sentir nota frutada nele. Nota de violeta, sim, com certeza, ele tem violeta também. E eu acho ele mais seco, sabe, como perfume? Não acho ele cremoso, não. Pra mim ele puxa pro seco. E é o cheiro de batom. Muito agradável. Tem outros perfumes assim, com essa pegada, com essa mesma proposta, mas tem uma coisa quente por trás aí, uma coisa ambarada. Ele não tem. Essa coisa quente, essa coisa ambarada, não tem. Então, pra mim ele é um perfume frio. E eu acho ele muito versátil também, muito fácil de usar. Dá pra, inclusive, usar no verão, sem problema nenhum. Ou Moulin Rouge de Estouard de Parfum. Então, gente, esses foram os meus perfumes preferidos do ano, de 2023. Os perfumes que eu mais usei. Os perfumes que eu quase sequei, inclusive. Se continuar assim, no final de 2024, esses dois aqui vão entrar nos meus perfumes acabados. Mas eu acho que eu vou separar já uns outros perfumes diferentes, né? Pra usar mesmo esse ano de 2024. Que também, esse ano, o meu objetivo, antes de sair comprando qualquer coisa, é realmente secar vários frascos, né? Eu consegui secar muita coisa esse ano de 2023. Em 2024, eu também quero continuar secando um monte de frascos. Então, eu vou terminando por aqui. Feliz ano novo pra todo mundo. Já falei, né? Eu vou repetir pra reforçar a ideia. Feliz ano novo, né? E escrevam pra mim aí nos comentários os perfumes preferidos de vocês do ano de 2023. E até a próxima. Bisu, bisu. Tchau.